Agora que você já realizou suas atividades da página 19 da sua postila, nós vamos corrigir. A primeira atividade era a 42. Nela, você deveria encontrar os adjetivos que foram dados no texto para esses substantivos. A letra A ficou longa noite polar. A letra B, ondas escuras. A letra C, ar úmido. A letra D, telhados escuros. A letra E, floresta imensa. A letra F, árvores centenárias. A letra G, quadrado reluzente. E a letra H, campos inundados. Vamos nos lembrar que essas características são chamadas de adjetivos e trazem beleza ao texto poético. No exercício 43, você deveria escrever outros adjetivos para caracterizar aqueles elementos do texto. Não podia ser a mesma coisa, tinha que ser outros. Mas você podia escolher. Eu escolhi. Por isso que está de vermelhinho aqui, porque é uma resposta pessoal. Eu escolhi, na letra A, a palavra gelada, que é um adjetivo. A solidão e o silêncio da gelada noite polar. Na letra B, eu escolhi o adjetivo espumosas. As ondas espumosas que morrem na praia. Na letra C, eu escolhi o adjetivo puro. O ar puro, onde flutuam as gaivotas. Na letra D, eu escolhi o adjetivo sujos. O aguaceiro que lava os telhados sujos da minha cidade. E, por último, na letra E, eu coloquei importantes. Os cantis cheios de água mais importantes do que ouro. Mas essa atividade era pessoal. Você pode ter escolhido outros adjetivos para colocar aqui nessas frases. Sempre tenha cuidado de escolher palavras que realmente representem características. Ou seja, adjetivos. O exercício 44 era o último e perguntava. O uso dos adjetivos nesse texto contribuiu para uma descrição rápida, servindo para que o leitor saiba do que se fala? Hum, não, acho que não. A letra B, detalhada, para que o leitor se canse do poema. Não, é detalhada, mas não é para cansar o leitor. Então, aqui, essa parte depois da vírgula estava errada. Detalhada, a fim de que o leitor possa imaginar o local retratado. Isso mesmo. Os adjetivos ajudam a dar uma descrição detalhada de todos os lugares e pessoas e situações. Assim, nós podemos ter uma compreensão melhor e conseguir imaginar melhor aquilo que o texto está falando. Espero que você tenha gostado de fazer essas atividades. Sempre que você tiver dúvida, é só me procurar que eu posso te ajudar. Um beijo e tchau!